O Pretinho Básico é o programa da inclusão Rodaica representando muito o sexo feminino Rafinha representando, olha isso Rafinha, o carinho da nossa audiência Representando todas as pessoas com transtornos do crescimento Pedro Espinosa representando os psicopatas Cris Pereira representando, assim como o Neto Fagundes, os Galdérios do nosso Rio Grande do Sul Rafa Gomes representando os nerds Feter representando os líderes organizando a bagaça Só faltou o Léo Oliveira pra representar o público com sobrepeso Ah, manda merda Que isso, sobrepeso? Não, olha só, deixa eu te falar uma coisa Não tem sobrepeso Tu não tem sobrepeso Tu não tem sobrepeso Sobrepeso tem o Pedro Espinosa Eu tenho sobrepeso Eu tenho sobrepeso Tu não tem sobrepeso Não, até é gordacho Até é gordão Eu gosto disso, sou gordão, sou de peso e me incomoda Eu sou gordão Se eu sair com duas minas, uma vai embora sem conhecer a outra O que é que o cara é retardado? Ai, quem mais aqui? Léo Oliveira pra representar o público com o Lelê Dicas de passagem, segundo pesquisas, a maioria da população tem sobrepeso Abração a todos e muito sucesso Ainda tem o Porã representando a galera que faz uso de substâncias psicoativas E o Lelê, que representa a galera que dorme no trampo Eu diria terceira idade também, né? Não deixa de ser inclusão